A Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da operação contra o desvio de verba na Companhia de Saneamento de Goiás. A terceira fase da operação decantação resultou na prisão de um funcionário da Saneago, Elvis Presley Mendanha, que anunciava os pregões da empresa. Dois mandados de prisão ainda estão em abertos, referentes a outro funcionário da Saneago, o engenheiro e ex-membro da Comissão de Licitações, José Vicente da Silva Júnior. E o empresário Eduardo Henrique de Deus. Veja na reportagem de Danila Bernardes. O empresário Eduardo Henrique de Deus não foi encontrado até o fim da manhã e era considerado foragido da justiça. Até o presente momento ele ainda não foi localizado nem por nós advogadas. Ele está no interior, no Araguaia, não sabemos a localização correta. Assim que ele tiver conhecimento ele vem para se entregar na Polícia Federal. O limite de atuação desse empresário com esse ex-membro da Comissão de Licitação da Saneago extrapolou inclusive os nantes da Saneago, passando eles a fraudar com esse grupo de empresas de fachada que eles possuíam, licitações mesmo fora da Saneago. Nessa terceira fase da operação decantação, a Polícia Federal identificou 11 empresas de fachada que fraudavam licitações da Saneago. Elas eram escolhidas por meio de um processo chamado carta-convite, ou seja, eram convidadas a participar das licitações. Às vezes, essas licitações eram até dispensadas. Segundo a Polícia Federal, foram pelo menos 83 fraudes assim. Mesmo com a primeira fase da operação deflagrada em 2016, os crimes continuaram acontecendo até 2018. O que causa perplexidade é que essas empresas, mesmo após a deflagração da primeira fase, elas continuam a prestar serviço e a serem contratadas pela Saneago como se nada tivesse acontecido. E a administração da Saneago simplesmente não tomou medida nenhuma. Eles continuam trabalhando e ocupando funções de destaque, inclusive na própria comissão de licitação. Nós temos informações que essas empresas envolvidas foram contratadas até mesmo em 2018. O delegado disse que as investigações apontaram fraudes do grupo em obras fora da Saneago, como a de um parque em Umas, orçada em um milhão e meio de reais. Esse aí servidor da Comissão Permanente de Estação da Saneago, ele é sócio-oculto de uma dessas empresas de fachada, que inclusive é sediada dentro de uma outra empresa e a forma como eles atuavam é o grupo de empresas deles de fachada, saem participando de vários processos de licitação. A partir do momento que eles encontram uma concorrente, eles encontram alguma regularidade dessa concorrente e achacam a pessoa, achacam essa outra empresa e falam, ó, achei isso aqui, eu te cobro tanto para vocês, para retirar as minhas empresas dessa concorrência e simplesmente me calar diante da irregularidade da sua empresa, que pode inabilitá-la. E dessa forma, pagando essa vantagem devida aí, essa pessoa, essa empresa de Umas, essa empresa de Umas conseguiu vencer esse processo de licitação. Na segunda fase da operação, há uma semana, cinco pessoas foram presas. Luiz Alberto de Oliveira, que era chefe de gabinete do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, e a filha dele, Gisela Silva de Oliveira Albuquerque. Com eles foram encontrados mais de dois milhões de reais em malas. Carlos Eduardo Pereira da Costa e Nilvani Tomás de Souza Costa eram sócios de três empresas que ganhavam as licitações da Saneago. E Robson Salazar, que foi diretor de gestão da Saneago em 2014. Todos já foram soltos no último fim de semana. Também na segunda fase, a Polícia Federal afirmou que o ex-governador de Goiás, José Eliton, é suspeito de receber propina enquanto era secretário de Segurança Pública. Segundo as investigações, a verba que a secretaria devia pagar a Saneago pelos serviços de água e esgoto era desviada. A polícia pediu a prisão do ex-governador, mas a justiça negou o pedido. Ele prestou depoimento na sede da PF. Destaquei que esse fato jamais existiu, que eu jamais me reuni com quem quer que seja para tratar desse fato. E disse mais, que a sistemática de pagamento do governo do estado não permite tal situação. No começo da tarde, Elvis Presley Mendanha passou por audiência de custódia. A prisão temporária foi mantida por cinco dias. Ele vai continuar preso. A audiência de custódia é só para verificar as condições da prisão. A defesa pediu a revogação, mas o juiz manteve acolhendo nossos argumentos de que não houve nenhum fato novo que justificasse a sua revogação. A Saneago informou que vem investindo em transparência e realizando auditorias nos processos em que há indícios de irregularidades. A companhia disse que repudia quaisquer práticas de associação criminosa, peculato, corrupção ou fraudes em processos licitatórios. Por fim, informou que está contribuindo com as investigações.